Fala pessoal, no tutorial de hoje nós vamos aprender como integrar o seu aplicativo aqui do AppSheet juntamente com a sua agenda, ou seja, ao criar um evento aqui no seu aplicativo, já vai salvar na agenda sua aí do seu Google Agenda. Desde já eu peço a você que se esse curso e esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você aprendeu com essa aula, se você entendeu esse conteúdo e nos siga lá no Instagram que lá você vai ter todas as novidades, tudo o que ocorre aqui no canal. Só lembrando que os códigos e os maiores detalhes dessa aula você encontra na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com e o link fica aqui na descrição do vídeo, tudo 100% gratuito. Tranquilo? Bora lá para a nossa aula então. Então pessoal, para essa aula eu já criei um appzinho aqui, eu tenho aqui o meu banco de dados, ele vai ter a coluna ID, data, né, para a gente associar um evento a essa data, um tipo, um descritivo e um valor só para ilustrar aqui essa questão. Então, vamos inserir um evento aqui só para testar, né, vou colocar aqui a data de hoje, um descritivo e um valor qualquer aqui, vou clicar em salvar só para ver se está salvando corretamente. Então já veio aqui para o nosso banco de dados, que eu acabei de inserir, está tudo ok. Agora a gente tem que pegar esses dados que estão vindo aqui e salvar na agenda. Então, eu vou vir aqui no meu Google Drive e vou criar primeiramente, vou vir aqui em novo, vou vir aqui em mais e vou criar um script, um script que vai ser utilizado aqui para a gente estar inserindo o dado na agenda, né. O nome dele aqui em cima eu vou colocar como script e aqui eu vou dar o nome de create event, só para a gente saber que está sendo criado um evento aqui. Bem, a nossa agenda, a agenda que você for escolher, cada agenda aqui do Google Agenda, ela tem um ID, um identificador único dela. Para você descobrir qual que é o identificador único da sua agenda, você vai vir aqui, ó, na agenda que você quer que salve o seu evento, vai vir nesses três pontinhos, vai vir aqui em configurações e compartilhamento, vai descer um pouquinho aqui, ó, e aqui embaixo, ó, tem a opção, ó, ID da agenda. Então, esse é o ID da agenda. Vou copiar esse ID e vamos voltar aqui para o script. Então, eu vou criar aqui, ó, é, My Calendar vai ser o nome da minha agenda. Ela vai receber a Parent Class Calendar App e eu vou chamar aqui, ó, Get Calendar by ID. E aí eu vou colar esse ID que eu peguei lá da minha agenda. Então, a partir desse momento, eu já tenho aqui a agenda que eu quero que salve o evento. Bem, essa funçãozinha, como a gente viu na última aula de automatização, a gente pode receber os dados que vêm lá do aplicativo. Eu vou receber um dado como title e o outro como data. E aí, aqui, eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada dateF. Ela vai receber um new date passando esse parâmetro aqui, data. Tá aqui. Agora, essa variávelzinha My Calendar que a gente acabou de criar, vou fazer assim, ó, My Calendar, ponto. E aqui na class, na documentação, né, da Class Calendar App, ele traz até, ó, aqui, ó, a forma como a gente usa, ó. Create Event, a gente coloca o título do evento e a data de início e a data de fim aqui embaixo. Então, vou fazer assim, ó. Create Event. E aí, ó, o título vai ser esse parâmetro title, esse parâmetro que, esses dois parâmetros que vão vir lá do aplicativo. A data de início, eu vou colocar data. E a data de fim também eu vou colocar data. Lembrando que aqui é a data de início e data de fim. Então, se você quiser ter um campo aqui no seu aplicativo, né, aqui, ó, pra ter uma data de início e uma data de fim, você pode criar dois campos. E aqui você colocaria a data de início e a data de fim. Vou chamar isso aqui de Event. E aí, eu vou retornar, é, Event.getId. Que é o que vai retornar lá pro aplicativo. Então, nós vamos receber o título e data. Vamos criar o evento e depois vamos retornar o ID desse evento. Agora, a gente volta pro aplicativo. Então, aqui no aplicativo, como a gente viu, pra fazer essa automação, a gente vai aqui no lado esquerdo, em Automation, aqui, ó. Vamos criar a nossa automação. Vou criar um New Boot. Vamos configurar o evento. Esse New Boot eu vou até colocar aqui, ó. Automatização. Vou configurar esse evento. Vou criar aqui um evento que eu vou dar o nome dele de evento. Eu quero que ele ocorra sempre que adicione. Você pode também fazer eventos pra quando delete um dado ou atualize um dado. Vou colocar apenas quando adicione. Posteriormente, eu vou criar uma... um passo aqui, um Custom Step, que eu vou dar o nome de ação. E aí, eu vou dizer que eu quero que ele chame um script. Qual script que ele vai chamar? Esse que a gente acabou de criar. Então, eu vou localizá-lo aqui no meu Google Drive. Coloquei aqui na pastinha temp. Script. É o nome que a gente deu. Primeira vez que a gente adiciona ele aqui, ele pede pra autorizar, né, o uso desse script. Então, vamos autorizar aqui, dar permissão pro script rodar, né? Isso é só a primeira vez que é necessário, né? Essa autorização. Vamos permitir aqui. Então, tá autorizado. Ele vai recarregar aqui. E aí, ele vai pedir a função. O nome da função que a gente deu aqui foi Create Event. Então, vamos colocar aqui, ó. E aí, os dois parâmetros aqui. Quais que vão ser os parâmetros? Vamos passar aqui que eu quero que o título do evento seja o descritivo. Então, eu vou inserir aqui, ó. Descritivo. Vou salvar. E a data vai ser o campo de data, né? Que tem lá no nosso aplicativo. Eu inseri aqui e vou salvar. Então, o que eu vou passar lá pro meu script é o... Como o título é o descritivo. E a data vai ser o próprio campo data. Eu quero que retorne um valor. E aí, esse retorno vai vir através desse parâmetro aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Posso adicionar o próximo step, que é o último step, que vai ser o retorno, né? Então, vou renomear aqui como retorno. E aí, esse retorno, eu vou colocar aqui uma run that data action. E aí, eu vou dizer que... Vou querer que ele coloque no valor essa ação .output, que é o retorno, que nada mais é do que o id do evento, né? Então, aqui tá feitinho a nossa automação. Vou salvar aqui pra gente fazer o teste, né? Então, vamos vir aqui e vamos inserir um dado aqui, ó. Então, vou inserir aqui no dia de hoje uma receita que eu vou colocar como aluguel. Essa receita. O valor de R$ 2,99,99. Vou clicar em salvar. Colocar aqui o valor inteiro, salvar. Esse laranjinha quer dizer que ele tá carregando. Vamos vir aqui. Ele foi inserido aqui, ó. Aluguel R$ 2,99. E vamos vir na nossa agenda. Vamos voltar aqui na nossa agenda. Vou atualizar aqui. Opa, deu algum errinho aqui. Vamos ver o que aconteceu. Então, pra ver o que aconteceu, eu vou vir aqui em execuções pra tentar descobrir o que ocorreu aqui, ó. Deu uma falha. Tá dizendo que o parâmetro string não é reconhecido pelo método event. Vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui, pessoal, onde eu coloquei data, vocês coloquem essa variável aqui, ó. Date F. Eu errei aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Vou voltar aqui. Vamos criar novamente. Lançamento. Vou adicionar um novo campo. Na data de hoje, a receita com aluguel. Vou colocar R$ 2,99 de novo. Vamos clicar em salvar. Vamos ver aqui, ó. Adicionou aqui a receita com aluguel, R$ 2,99. Vamos ver aqui se ele adicionou. Agora sim, ó. Então, tá aqui o meu evento de aluguel no dia 11 de abril, que foi a data que eu coloquei lá. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como o valor é um campo numérico e ele tá retornando ID, que é um campo de texto, a gente vai ter que colocar... Eu vou colocá-lo... Vou colocar aqui uma nova coluna. Vai ficar melhor. Então, vou colocar aqui, ó. ID do evento. E aí, quando a gente adiciona uma coluna aqui, a gente tem que voltar no app. Vou vir aqui no banco de dados. Vou regenerar o esquema. Que aí ele vai adicionar essa nova coluna pra gente. Então, tá aqui, ó. ID do evento. Eu vou colocar ele do tipo text. Aí, ó. ID do evento. Beleza. E também eu vou tirar ele daqui, que ele não vai aparecer aqui pro usuário final. Vou salvar o meu app. Vou vir aqui na automação. E aqui, ó. No retorno, ao invés da gente colocar na coluna valor, eu vou colocar nessa nova coluna ID do evento. Basicamente, isso aqui pra gente finalizar aqui a automação. Então, vamos inserir novamente um dado. Vou adicionar aqui. Um ID. A data. Vou colocar outra data. Vou colocar a data de 25. Despesa com automóvel. E vou colocar aqui 15. Vou clicar em salvar. Tá processando. Vamos verificar aqui agora. Então, vamos ver aqui, ó. Automóvel, 15 reais. Ele retornou aqui pra gente, ó. O ID do evento. Tá vendo, ó. O ID do evento. Vamos vir aqui ver o evento. Então, tá aqui, ó. Dia 25, automóvel. Então, deu certinho aqui. Ele trouxe o ID. Só refrisando aqui como que a gente fez a automação. Vamos voltar aqui, ó. A gente criou um evento. Esse evento, ele vai ocorrer toda vez que você adicionar um novo dado. Qual que é a ação desse evento? Ele vai chamar um script, que é o script que a gente criou ali. Vai passar pra dentro desse script o descritivo e a data que você colocar no aplicativo. Então, o que você colocar de descritivo ali, o que você colocar de data, ele manda lá pro script. E o script vai retornar essa ação. O que nós estamos retornando? O ID do evento, né. Por fim, a partir desse retorno lá do script, eu quero que ele adicione na coluna ID do evento o que eu retornei, que no caso é o ID. Por isso que ele salva aqui o ID do evento. Tranquilo, pessoal? Então, dessa forma, a gente consegue, a partir do aplicativo, salvar um evento aqui na nossa agenda. Fiquem todos com Deus. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.